E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área para mais um vídeo, para mais uma oportunidade, né galera? Vocês não podem ficar sem as oportunidades que eu venho aqui mostrar para vocês. São muitas oportunidades, vocês estão vendo, então faço com tudo amor e carinho. Espero apenas que vocês deem esse like, se inscrevam no canal e ativem o sininho também para que eu sempre traga aqui novidades, sempre busque ajudar vocês. Beleza galera? Tamo junto? Bem, já deu esse like, se inscreveu, ativou o sininho. Vamos para essa oportunidade aqui, que pode ser oportunidade de muita gente. Vem comigo então, vamos lá. Bem, primeiro, quero mencionar aqui com vocês, eu estou meio branco, parece que eu estou meio palidozão, mas enfim, eu acho que é a luz, está com muita luz, beleza? Depois eu ajeito isso. Vamos lá galera, eu quero que vocês olhem isso daqui, que são as playlists que eu tenho aqui no canal, algumas delas vocês estão vendo. Então aí, tem lá, gabarito de questão, vocês estão vendo aqui. Além disso, essa playlist aqui que eu quero mencionar. Vagas nas universidades. Galera, ali tem vaga desse ano, desse ano, é mole, dessa semana, dessa semana passada, dessa semana retrasada. Então, poxa, tem muita oportunidade aqui para você, para poder te ajudar no final das contas, galera. Então não dá mole não, dá uma olhada nessas playlists, essas playlists, poxa, elas são muito importantes, todas para te ajudar. Inclusive, essa daí, poxa, tem muita vaga rolando, galera. Então, poxa, pode ser que você perdeu ali um vídeo ou outro, dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que vai te ajudar. No mais, a gente tem playlist aqui de ProUni, de Sisu, de Fies, né? Bem, outras coisas relacionadas à Enem, o Enem 2022, né? Então, tudo que é novidade aqui, relacionado a vestibular, vagas, eu estou trazendo aqui para vocês. Beleza, galera? Show de bola? Vamos, então, para a universidade. Estamos falando da IFMS. Isso aí, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Lembrando, está vendo aqui do lado, o meu Instagram, o bio.local, o Instagram do Beolução. Dá uma olhada lá também, que eu estou sempre trazendo alguma novidade, estou sempre buscando alguma coisa aí para vocês e tirando dúvidas lá também. Beleza, galera? Show de bola. Vamos lá, primeiro prazo de inscrição, pessoal. Bem, inscrição vai do dia 18 ao dia 25 de julho. Então, esse prazo não é um prazo tão longo, né, pessoal? Prazo aí de sete dias, né? Enfim, faz parte. Alguns têm o prazo de sete, outros têm o prazo de quinze, vinte, até um mês, tá, galera? A gente já viu aí prazos de até um mês. Então, poxa, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, tá? Mais o quê? São oferecidas 318 vagas, que são consideradas vagas residuais. O que são vagas residuais, para quem não sabe? Rolou as vagas remanescentes e ainda sobrou essas vagas, ou seja, aquela vaga que ninguém quer, entendeu? Que pode ser pra você, que você, poxa, não mandou tão bem assim no Enem e tudo mais, não conseguiu sua vaga? Então, pode ser que você consiga por aí. Então, vagas residuais pra você buscar, entendeu? Pô, dá uma olhadinha ali que pode ter oportunidade boa, tá? Mas o quê? Você não paga nada. Melhor dos mundos. Você não precisa pagar nada pra poder se inscrever. Então, né, eu acho que mais uma vez aí é uma oportunidade. Bem, olha lá, seleção. Olha só, hein, galera? Olha a seleção. Diploma do Ensino Médio e vai ser por ordem de inscrição. Galera, não vai ser nem pela nota. Pô, porque às vezes tem a nota do Enem, a nota de como foi o seu coeficiente de rendimento, seu CR do Ensino Médio, não tem nada disso. Tem o diploma, tá formado em Ensino Médio, ordem de inscrição. Vai lá, meu irmão. Imagina, você que não tá tendo oportunidade. Você quer cursar uma universidade? Tá aí, oportunidade pra você. Poxa, nem é tão difícil assim, né, conseguir essa vaga, vai. Poxa, é até um número razoável de vagas também, né? Então, vamos lá. Candidatos aí, lembrando, todos estão mais ou menos no mesmo patamar. Então, não tem vagas destinadas a PCD, vagas... Não, é todo mundo junto ali, entendeu? Por isso que eu botei AC, ampla concorrência. É como se todo mundo participasse de ampla concorrência. Não tem no edital, pelo menos eu não vi, nada relacionado às cotas, tá? Então, não quer dizer que o pessoal de cota não possa. Claro que pode sim, beleza? Então, bem, galera. Esse daí tá mais ou menos no cronograma. Só que esse cronograma, na verdade, ele veio do edital das vagas remanescentes. E nesse edital, ele mencionava, basicamente, essas vagas residuais. Então, aqui, ó. Vai ser a partir daqui, ó. Tá vendo, negrito, ó. Inscrição das vagas residuais, 18 a 25. Depois, data limite, né, de análise das inscrições, 3 de agosto. Divulgação dos candidatos mais articulados, 6 de agosto. Início da aula já aconteceu, né, 25 do 7. Entendeu? Então, você vai pegar a aula atrasada, mas, cara, pra você que não tinha nada, cara, vai lá, mete bronca, entendeu? Chega atrasado, mas chega. O importante é você estar na universidade, não é não? Mas o que a gente pode falar? Os cursos. Olha lá. Alimentos, análise de desenvolvimento de sistemas, arquitetura e urbanismo, galera. Pô, arquitetura e urbanismo não é qualquer pessoa que faz, não. Tá? Às vezes é bem concorrido em muitos vestibulares por aí. Então, tá aí a oportunidade. Computação, as engenharias, olha lá, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de controle e automação, engenharia de pesca. Também, gestão do agronegócio, jogos digitais. Ó, jogos digitais, curso diferente, né, cara? Deve ser bem legal, a galera que gosta de jogos aí, né? Processos metalúrgicos, produção de grãos, química, redes de computadores, sistemas para internet. Ou seja, são vários cursos aí que a gente não costuma ver em qualquer lugar não, tá, galera? A gente costuma, poxa, ter dificuldade de achar esse tipo de curso. Então, acho que é uma oportunidade, sim. Se você busca algo diferente, não se enquadra nesses cursos mais padrões ali que a gente vê. Então, tá aí, oportunidade, JJ, não deixa você de antemão. Beleza, galera? Show de bola? Então não esquece de dar esse like, se inscreve, ativa o sininho, para que eu sempre trago aqui novidades relevantes para vocês. E eu estou sempre aqui em busca de vídeo praticamente todo dia, só de oportunidade aí para vocês. Beleza, galera? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e fui! Fui!